Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um programa da Solar TV. E hoje nós estamos fazendo o Solar TV Visita aqui na casa do Dr. Machado, que foi um dos compradores de um sistema fotovoltaico. Há mais ou menos quanto tempo, Dr. Machado? Dois anos. Dois anos? Dois anos. Então há dois anos ele comprou um sistema, ele comprou um sistema nesta casa que nós estamos visitando, ele comprou um sistema que foi da Frônios, é isso? Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui o que ele está sentindo aí de um sistema fotovoltaico instalado. Primeiro, da escolha da qualidade do equipamento. Você teve algum problema nesses dois anos? Olha, Ricardo, nesses dois anos eu só tenho que falar bem do equipamento, porque não tive nenhum problema, nada a relatar. Ligado direto? Ligado direto, fornecimento de energia o tempo todo. Se houve alguma falha de fornecimento foi da concessionária e não do equipamento. Legal. E a concessionária, como está o relacionamento com a concessionária? É boa, a concessionária também envolve, está envolvida, melhor dizendo, nesse procedimento da produção de energia solar, da fotovoltaica. Então, da parte da eléctrica também, nós temos uma boa receptividade e estamos bem servidos. Legal. Bom, o doutor Machado, ele fez uma reforma na casa, né? E já preparou aqui um espaço exclusivo aí para o inversor e também futuramente para baterias e tudo mais. Foi isso mesmo, Machado? Isso, eu acho que a expansão e o aproveitamento da energia solar tem que ser uma meta de todos nós. Então, isso foi o passo inicial e claro que a gente pretende expandir. Bacana. Está feliz com o seu sistema funcionando? Plenamente. Que bom. Plenamente. A economia é o fator mais importante. Ele se paga, né? Legal. Para você ter uma ideia, quando eu mudei para esta casa, a minha conta de energia estava girando em torno de 600 a 650 reais. Poxa. Hoje eu estou pagando, hoje, hoje, falamos em setembro de 2020, estou pagando 125 reais. Tá. Quer dizer, o equipamento já já está chegando no ponto de se pagar, né? Exatamente. É só pela conta de luz, só pela conta de energia, você já vai conseguir pagar o sistema. Exatamente. Bom, pessoal, isso é muito legal a gente conversar com vários proprietários de sistemas, seja residencial, comercial, industrial, e para você ver como que um sistema, ele volta esse recurso para o teu bolso. Então, a ideia é essa, a casa mais inteligente, a casa do futuro, é uma casa conectada, é uma casa que produz sua própria energia, que utiliza águas de fontes de armazenamento. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para um ambiente mais renovável. É isso, Machado? Exatamente, Ricardo. Não é só economia, você colocou bem. A gente está falando em economia, né? Na conta da energia elétrica, mas a gente tem que pensar no meio ambiente. Então, um dos objetivos, quer dizer, um dos principais objetivos também foi isso, contribuir para o bem do planeta. Legal. Então, pessoal, você que está assistindo a Solar TV, queira mostrar sua instalação aqui na Solar TV, entre em contato com a gente, a gente vai fazer uma visita para vocês. E a ideia aqui também é falar um pouquinho sobre tecnologia, equipamentos que estão performando com segurança, para a gente mostrar que existem vários equipamentos disponíveis no mercado, mas que a gente quer apresentar aqui os que estão com qualidade, performando, dando o retorno para o cliente. Tá ok? Nesse caso aqui, foi o primeiro da série, ele tem aqui um sistema da Frones, pode ser que vamos visitar outros clientes com outros equipamentos. Então, sejam todos bem-vindos aí a se inscrever no canal, a comentar e mandar aí o seu endereço para a gente fazer uma visita. Tá ok? Doutor Machado, obrigado por essa entrevista aqui, por essa conversa aqui. Parabéns pelo seu sistema e nos falamos em breve. Ok, Ricardo. Obrigado.